Ah, eu tô falando mal de você, que você nunca sou de prazer Se viu com quem quiser eu aposto, se é pra bater o dedo em alto Eu tô falando mal de você, que você nunca sou de prazer Se viu com quem quiser eu aposto, se é pra bater o dedo em alto Ela não vai ir real, mas é novo Não pare mais o meu nome, não me interrompe Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, sobe, sente, mas é longe Vira cada filho que não vi, mas eu não vou mentir A rua é do lado do mundo, sei, não sei, eu não consigo mais ouvir Vamos fazer assim, pegando e procurando Que eu vou te perdoar, de te perdoar